Ah, nós já falamos bastante aí a respeito dos casos de dengue, né gente? Infelizmente, Três Lagoas encerrou o ano de 2023 com mais de 9.200 casos de dengue, mas não é só a dengue que preocupa não, a chikungunha e o zika vírus também. E essas doenças são transmitidas pelo mesmo mosquito que transmite a dengue. Por isso que é importante as pessoas ficarem atentas. A gente acompanha agora uma reportagem do Emerson Willian falando a respeito aí sobre a chikungunha e também o zika vírus aqui em Três Lagoas. O boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde nesta semana revelou os dados sobre os casos confirmados de chikungunha e zika vírus em Três Lagoas. Em ambos os registros houve um aumento de confirmações pelas duas doenças em relação ao ano de 2022. No ano de 2023 foram registrados 11 casos confirmados para chikungunha e três para o zika vírus aqui no município de Três Lagoas. A maior incidência nestes casos é em mulheres e em crianças. Em comparação ao ano de 2022 foram sete casos positivos para chikungunha e não houveram confirmações para a zika. Este número pode ser ainda maior já que os dados da rede privada de saúde não são incorporados aos da rede pública. As duas doenças, assim como a dengue, são transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti e os sintomas podem ser semelhantes, de acordo com o médico da família e comunidade Vinícius Neves. É muito difícil a gente diferenciar baseado só nos sintomas, né? Mas a gente sabe que a chikungunha dá muito mais dor articular do que a dengue, por exemplo. A dengue pode dar dor articular também, mas a chikungunha costuma dar muito mais. Então a gente suspeita principalmente chikungunha quando a pessoa fica com muita dor nas articulações. A zika costuma dar mais coceira e mancha na pele. Dengue e chikungunha também dão, mas isso é um pouco mais característico da zika. Então é difícil a gente diferenciar só pelos sintomas, mas é mais ou menos o norte que a gente tem. Uma diferença que preocupa a gente é que no caso da chikungunha, essas dores articulares podem permanecer por mais um, dois, até cinco anos. Então é uma coisa que debilita bastante a pessoa e depois mesmo que já passou aquele período de sintoma mais intenso. No caso da zika em mulheres grávidas, o vírus pode alterar o desenvolvimento do feto, causando a microcefalia, por exemplo. Quem estiver com sintomas dessas doenças deve reforçar principalmente a hidratação, como orienta o médico. A gente pede para as pessoas preocuparem menos com fazer exame de sangue e preocupar mais com se hidratar adequadamente. A hidratação que muda se a pessoa vai ficar bem ou se ela vai precisar de repente de um setor de UTI. É difícil às vezes hidratar porque a quantidade de líquido que precisa tomar todo dia é muito grande. Por exemplo, uma pessoa de uns 70 quilos tem que tomar pelo menos 4 litros de líquido por dia. Uma pessoa de 80 quilos são quase 5 litros de líquido por dia. A gente sabe que é difícil. Então a gente pede para que a pessoa às vezes vá para um posto de saúde, para às vezes tomar um pouco de soro na aveia, para depois tomar o restante em casa. Mas precisa tentar chegar o mais perto possível dessa quantidade de líquido necessária para que ela não evolua mal. A dengue desidrata sem a gente perceber que está desidratado. Quando vai ver, já está precisando de uma UTI. Então hidratar é o que faz a diferença no caso de dengue, de chikungunya e de zika, das três da mesma maneira. Para eliminar os focos do mosquito Aedes aegypti, os cuidados devem ser os já de costume. Manter quintais, terrenos e casas limpas, assim como calhas e caixas d'água, evitar o acúmulo de água parada e manter o descarte do lixo sempre fechado em sacos plásticos. Desde o mês de novembro, o setor de endemias do município ganhou um reforço no combate ao mosquito com o uso dos aparelhos termonebulizadores, que têm sido usados na aplicação de veneno nos bueiros em toda a cidade.